Pega o papel, pega a caneta, gente, que eu vou dar duas oportunidades. O sonho da sua casa própria. Imobiliária, casa nobre, eu estou do lado do Alex. Tudo bem, Alex? Tudo jóia, Rui. E o Lucas Bonini, gente, coordenador, o gerentaço, gente, de dois super empreendimentos que eu já vou mostrar. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Rui. Tudo jóia, graças a Deus. Gente, imagina só, cinco minutinhos do shopping, quilômetro 172,5, Piracicaba, Águas de São Pedro, passou o shopping, cinco minutinhos, quilômetro 172,5, Világio Girassol. Eu conheço bem, gente. Tem uma área de lazer que, assim, quem olha não acredita, uma piscina grande, de verdade. É fantástico, né, Rui? É uma área de lazer, assim, completa, com piscina, churrasqueira, salão de festa, salão de jogos e foi no para-pizza. Gente, agora o que eu acho legal, Lucas, lá, tem uma área permanente, um verde, uma área verde, que não vai sair dali nunca, gente. E tem um condomínio que você olha assim, uau, é um sonho, gente. E a condição está melhor ainda. Exatamente. Sem falar que essa área verde, nós plantamos 3.900 mudas de árvores nativas da cidade de Piracicaba, se preocupando ainda mais com a natureza. Gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, e o que está numa condição imperdível. 1,5% de ato, parcelamento em 24 meses, e o que é mais fácil, o programa Minha Casa Minha Vida, subsidiando para você em até 27 mil reais, para que você realize esse sonho, utilizando o FGTS, fazendo uma entrada muito facilitada, e o que é mais legal, Rui? Às vezes, é mais barato até que o próprio aluguel que a pessoa está pagando. Gente, você está pagando o que é seu, é um condomínio fechado, tem sua vaga de garagem, olha, a vista é maravilhosa, é muito legal. Eu estive lá, gente, entregando a primeira fase a Chaves. Estive até com o prefeito Bárbara, foi lá prestigiar o evento. Gente importante, porque é um empreendimento único na cidade. Vilagem Girassol está dada a dica quanto sai a casa. Hoje a gente tem as unidades a partir de 147 mil reais, Rui. Ai, quem está vendendo aqui a Casa Nobre, gente, você pode ligar para a Casa Nobre, o telefone? É 3418 9716. Gente, agora vou lá para o segundo. Tem lá quilômetro 172,5. Um pouquinho para frente, Ártemis. Ártemis é uma condição assim, está entre Piracicaba e Águas de São Pedro, que eu amo de paixão. Chama Portal de Ártemis, gente. É um condomínio pequenininho, rua única, a eletricidade é aquela subterrânea, é super moderno. Condomínio, menos de 20 reais, porque a água, luz e gás é individual para cada casa, gente. Agora, vocês não vão acreditar, vocês estão vendo as casas. Eu fui gravar lá e não acreditei, gente. Olha que bacana. A casa da parte de baixo, gente, a Casa Terra, tem um quintal ali de quanto? De 21 metros quadrados. 7 por 3, gente. Você pode colocar só a churrasqueira, a sua hidromassagem, ou só a piscininha, se Deus quiser. Gente, é muito legal. Só que o preço é mais legal ainda. Condomínio, menos de 20 reais, porque dividem aquela rua, as casas, para dividir a luz da rua e também a água da churrasqueira. E o que é mais legal? A Paiti, de 136 mil reais. Só isso. E tem o subsídio da caixa de 27 mil reais. Para tudo. São dois super empreendimentos. Vilagem Tirassol e Portal de Ártemes, gente. Está com a Imobiliária Casa Nobre. O endereço certinho é Ipiranga. Boa, Ipiranga, número 1039. Próximo da rodoviária. Próximo da rodoviária, gente. Está dada a dica. Imobiliária Casa Nobre. Esse é o Alex. E esse é o grande Luca, gente, que é um homem bom de negócio. Lucão, obrigado. Obrigado, viu, parceiro? Último recado. Pessoal, o Portal de Ártemes, ele está acompanhando agora, através da minha gestão, junto com a Bortoleto Construções. E nós trouxemos o sucesso do Vilagem Tirassol para que esse empreendimento também seja um sucesso de vendas. As condições são ainda melhores. Confira lá. Procura a Imobiliária Casa Nobre. E dá uma olhadinha como é que fica para pagar também, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Gente, é bom demais. São duas condições maravilhosas. Está dada a dica.